A campanha nacional de vacinação contra o sarampo continua. Neste sábado, ocorreu o dia D. Estamos aqui com o Paulo, epidemiologista responsável do setor da Secretaria de Saúde, que também é um dos coordenadores dessa campanha aqui no nosso município. Ele vem falar pra gente um pouquinho, Paulo, sobre como que foi feita e está sendo as ações dessa campanha. A campanha é uma campanha, digamos assim, seletiva. Todas as pessoas, até 29 anos, devem comprovar duas doses da vacina contra o sarampo. Uma vez que a gente sempre sabe que tem aquelas pessoas que não se preocupam, que ficam sem a vacina. E então a campanha agora foi o momento de chamar essas pessoas para que atualizem as suas cadernetas de vacinação. Nesse dia D, que ocorreu nesse sábado anterior, era com a intenção de regularizar todas as cadernetas de vacinação das crianças de seis meses até cinco anos. Então, antes do dia D, a gente já trabalhava as unidades de saúde todos os dias, no período da manhã e a tarde, com a vacinação. A equipe aqui da epidemiologia passou em todas as escolas que têm crianças até cinco anos. Então, as equipes se deslocaram em todas as escolas. Onde tinha criança, nessa faixa etária, passou a equipe. E a gente observou, até gostaria de parabenizar a maioria dos pais, que todos eles, muitos deles, já estavam em dias com as vacinas, já tinham duas doses. Mas, porém, a gente ainda encontra crianças, inclusive crianças, às vezes, que tomou as doses de vacina de quando saiu do hospital. O hospital nasceu, tomou as doses de vacina do hospital. Hoje, já tem mais de um ano e não tomou mais nenhuma dose. Então, essas pessoas já teve todas essas oportunidades. As unidades continuam atendendo. Essas pessoas devem encaminhar as suas crianças à unidade básica de saúde para que regularize a sua caderneta de vacinação. Porque o vírus do sarampo está aí de volta e ele vai ter a preferência por pessoas não vacinadas. Então, as pessoas devem dirigir-se às unidades de saúde. Ainda continua, né? Essa vacinação, ela é uma vacinação permanente. Esse momento foi o momento da gente fazer essa busca mesmo, né? Mas ela é uma vacinação rotineira. Todos os dias, temos quatro unidades de saúde do nosso município que fazem essa vacina. Unidade de saúde do Centro-Norte, Unidade de Saúde Cidade Alta, Nova Estrela e Policlínica. Essas quatro unidades, todos os dias, essa vacina está lá. É só as pessoas procurarem e está lá. Ainda tem um momento especial que a gente vai ter para chamar os adultos. Dia 30 do 11 vai ser o dia D para o adulto. Então, todas as pessoas adultas, no dia 30 do 11, aqui é um sábado, as unidades de saúde vão acontecer da mesma forma. Vai ficar aberto das 8 da manhã até as 17 para alcançar essas pessoas. Porque durante a semana isso já está disponível. Mas, como tem algumas pessoas que trabalham o dia todo, não tem tempo durante a semana, vai ter esse dia D para também dar oportunidade para as pessoas adultas que ainda não tiver a vacinação. Os adultos até 29 anos têm que ter duas doses e de 30 acima tem que ter uma dose. Então, quem já tem essa dose, assim, dessa forma, no seu cartão, não vai ser necessário. Mas aqueles que não têm, deverão ser vacinados. Vai否, 아니야, não vai ser vacinados. Vai mais nada. Vivo de vaho, gitu. Se prender no plano, não vai ser no altar de nós. Vivo de sombra. Obrigado.